É o DJ, o Zaque, ele que tá barulhento Ô, lobinha cheia de manhã, num pouquinho tu já sabe Tu tem forma de piranha, num pouquinho tu já sabe Com a forma de piranha Meu peru é de ferro, meu peru é de ferro Tocando o Kine-Mar Tocando o Kine-Mar Tocando o Kine-Mar Hoje um pouquinho tu já sabe Com a forma de piranha Tocando o Kine-Mar Tocando o Kine-Mar Eu te dei um saque, ele que tá barulhento Bobinha cheia de manhã, um pouquinho tu já sabe Tu tem forma de pina, um pouquinho tu já sabe Com a forma de pina Meu piru é de ferro, meu piru é de ferro Tocando um que nem mar Tocando um que nem mar Ouve um boBE choqueiro, tu já sabe Com a forma de pina Legenda por Sônia Ruberti